As novas regras já estão valendo. O gerente de fiscalização do DETRAN explica o que mudou na hora de aumentar ou diminuir o tempo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. De acordo com a infração que você faz, ela pode ter um valor determinado. Lembrando que o mínimo é de seis meses a um ano e se houver reincidência, ela passa de oito meses a dois anos de suspensão. Antigamente não havia critérios objetivos que determinavam o tempo que o infrator ficaria sem a habilitação. Ou seja, a punição era a mesma para todos os casos. Agora, com os novos critérios de avaliação, a punição deve ficar mais dura para motoristas que cometem infrações gravíssimas, for reincidente e ultrapassar os 20 pontos. Somente alguns casos não entram nas novas regras, como por exemplo, o motorista que se envolver em um acidente com morte. Dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas ou similar, ou mesmo a recusa do bafômetro, a suspensão é imediata. Assim como outras exceções que o código também é previsto em código, como acidente de trânsito com vítima grave. Atualmente, mais de 1.500 CNHs estão suspensas em todo o estado. Segundo o DETRAN, o objetivo dessa mudança é equilibrar as punições. Não é justo que alguém que cometa uma inflação leve, às vezes por uma desatenção, tenha a mesma punição que alguém que tenha uma punição gravíssima. A população aprovou a mudança. Eu acho que foi muito importante, porque vai punir os infratores que andam sempre errado na rua com alta velocidade. Isso é bom para ajudar na educação, até porque a educação no trânsito está muito difícil em Goiânia. Obrigado.